E não cala, é a boca do Brasil Mas se você quiser, a gente conta outra história Se você quiser, a gente muda a trajetória Mas se você quiser, vai perto nessa rotatória Se você quiser, seremos bastardos em glória Brasil, não é registrado nem pra você assistiu Não ignore os fatos, tem gato nesse plantio Italiana há quatrocentos anos, não no Brasil Quanto sei, então, que tinha por aqui, cadê? Sumiu! Te olho lá de cima da sacada E vejo que você sorri por nada A cena em você fica encabulada com meu jeito de te olhar Ah, me amarro no cabelo cacheado Minha pintada pouco bronzeado Quase deixei o meu frijão queimado Só pra ver você passar Ela anda lentamente só pra provocar Traz a rua, seu tapete, só pra desfilar Decorei os seus horários só pra ver você passar Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aí do outro lado Aqui quem fala é Dedinho Amaral Trago pra vocês mais uma vez esse meu programa aí Dedicado a todos vocês Músicos do Anonimato, dando voz a quem tem voz Gente, muito obrigado a todos aí que vêm acompanhando o meu trabalho Tentando divulgar aí meus amigos Tenho que primeiramente agradecer a Deus E agradecer a todos vocês Que estão aí tentando ajudar a gente aí a divulgar o nosso trabalho Gente, antes de começar Peço a todos vocês aí que se inscrevam aqui no canal Dê um like aí pra fortalecer Comenta bastante Dê sua sugestão aí na descrição lá Você vai lá nos comentários lá Dê sua sugestão aí pro nosso canal aí Compartilha aí com a rapaziada Com a galera aí Mesmo se você não gostar Você fala assim, ó Não gostei muito, mas assiste você aí Assiste você que eu não gostei Manda pro seu amigo Compartilha Ação no sino de notificações aí Pra você sempre ser notificado Quando eu lançar um conteúdo novo aqui no canal, hein gente Aqueles que queiram apoiar aí o nosso projeto Queiram patrocinar de alguma forma Só entra lá no Instagram É arroba músicos no anonimato Vai lá Manda um direct pra gente bater um papo aí Pra gente se ajudar uns aos outros, hein Galera, antes de começar aqui Eu quero deixar um pequeno pensamento Pra vocês Não se precipite com o seu crescimento Tudo tem seu tempo Um prédio Não se torna grande de cima Ele começa de baixo, hein gente Gente, vamos prosseguir O nosso programa Eu vou descrever aqui um pouco O meu entrevistado Que está aqui esperando Veio aí Veio de longe Veio me dar essa moral Hoje eu tenho a honra De trazer pra vocês Um grande músico Baixista Com grande experiência Com mais ou menos aí Uns 20 anos aí na batalha Trabalhando com a música Ele foi capa do grupo aqui da Zona Sul Chamado Grupo Guadalupe Depois passou por Luance Sueto Refa São Prazer Belo Pedindo Bis Pixote Entre outros O cara tem muita história Dentro da música Eu tive o prazer De tocar com ele Lá no Célio Dias Lá no Célio Dias Eu espero que você Saia do sofá E volte a cantar Não pare com a música Porque você tem talento Canta muito bem Foi pequeno Lá no Célio Nossa Foi quase meteórico Foi coisa rápida Mas eu pude aprender Algumas coisas Aprendo com todo mundo Mas com ele Eu pude aprender Num ensaio Que ele chegou pra gente E falou assim Gente Tocar pagode É legal Pagode Show É diferente Tem que vir na manha Vem legal Pra o que vocês fazem Acostumados a fazer na rua Tá jóia Mas porque a gente Vamo fazer daqui pra frente A show É diferente Isso aí eu lembro Tá vendo Eu levo esse ensinamento Todo dia é um aprendizado novo Ele fez parte Da minha lapidação Pra eu chegar até hoje E assim Eu aprendo todo dia Igual aqui Eu tento melhorar Cada dia mais Esse programa aqui De alguma forma Sempre estou estudando Aí pra fazer Algo melhor Pra vocês aí De casa E do meu coração Pra vocês Gente Com muita honra E carinho Eu trago pra vocês aqui Elias O famoso Conhecido Didi do Baixo Chega pra cá Meu irmão Tudo bem Didi Na paz Senta aqui Fica à vontade Muito obrigado Por aceitar O meu convite Bom dia Boa noite Boa tarde Boa madrugada Vou usar as palavras Poxa Eu que agradeço O convite De verdade É O dia que eu vi A primeira entrevista Do nosso irmão Biú Fiquei feliz demais Falei Poxa que legal Esse projeto Porque Precisamos Na verdade Precisamos ter Esse contato Com a galera Acho que Faltava essa parada De coração Estou te falando Você falou uma parada Agora aí Que você manda Isso de coração A eles E eu vou te falar De coração Parabéns Parabéns E Deus vai te abençoar Muito Vai te honrar Muito nesse projeto Obrigado Conte comigo Sempre Bicho Opa Vou contar Cara Você falou uma parada Aí Que nem eu Lembrava mais Do ensaio No sério Mas eu lembro Eu faço Parte do ensinamento Fui chato Mas tem que ser Fui chato Galera Quem me conhece Sabe que eu sou um pouco E meio chato Nisso aí Porque a rua Tocar Pagode É uma parada Show É outra parada É outra Percepção É outra condução De tocar E Ninguém é melhor Que ninguém Jamais Só que Você acaba Aprendendo isso É a palavra Que você falou Muito bonita Lapidar Precisamos lapidar Muito 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 bacana Irmão Parabéns Obrigado Obrigado Demais Demais Eu te abençoei Você é louco Vou começar Saio aqui pedindo Para você contar Um pouquinho Da sua história Para a galera Se porventura Alguém não te conheça Vai contar um pouquinho Da sua história Cara Acabo falando Com essa velha Se ficar falando Em muitos anos Vai acabar Aguentando a idade Poxa cara Comecei em 2000 Recebi uma oportunidade De uma galera Que eu tenho muito Muito respeito Até hoje O Anderson Guadalupe Que hoje Trabalha com a galera Do Naura H Grupo por Inocência Também Esse cara tem um carinho Muito grande por ele Porque ele abriu as portas Da casa dele Para nós ensaiarmos lá Todo domingo de manhã Cara Acabava sendo chato Todo domingo E a gente fazia feira Com meu pastel Tinha que vir aqui E fazer O ensaio do Guadalupe Mas foi um Cara Foi uma parada Muito, muito louca Assim Porque eu não tinha Contrabaixo Não tocava pagode Tocava na igreja Né Eu comecei Bem novinho Com oito anos Eu comecei a tocar na igreja Tocava violão Na igreja Tocava violão Fazendo contrabaixo No violão Com meu irmão Uma banda que a gente tinha Na igreja E com 20 anos Cara Já estou aguentando Minha idade Em 2000 Pronto Com 20 anos Então já estou com 40 Em 2000 Um parceiro meu De uma igreja Aqui do Jardimíria Igreja Deus e Amor Que tem ali do lado Ricoi Sim O parceiro me chamou E falou assim Né Me conhece como Elias Elias tem um grupo De pagode Ele sabia que eu gostava Muito de pagode Eu já brincava Um pouquinho de cavaco Tem um grupo De pagode No Jardimíria Precisando do baixista Falei Pô Mas eu Tocar pagode Cara Eu gosto muito Da treta Tocar essa parada E aí Eu fui ver Que é treta mesmo É treta de verdade Eu já tive Até algumas conversas Com amigos meus Da igreja Que a galera Às vezes Fala assim Ah tocar pagode Qualquer um toca Não toca Não toca Não toca Principalmente bater Ele baixo Não toca Velho Não toca É mais fácil O cara que toca pagode Tocar outros gêneros Do que O cara de outros gêneros Tocar o pagode E quem tava assistindo aí Não é crítica Vocês vão entender Não O cara que toca outro gênero Não chega no pagode E desenrola Agora o cara que toca pagode Chega em outros gêneros E acaba desenrolando De repente Não com aquela excelência Que o cara que é Que é do segmento Mas a gente consegue Entender a linguagem Entender a ideia E executar E aí começou O cara O Guadalupe chegou Eu lembro até hoje Que os caras me fizeram Uma proposta Eu tinha o Bernardo Que era um empresário Na época Não sei se você conheceu Esse brother Falou assim A gente vai te dar seis meses Pra você tocar Cara E aí Eu ficava vendo Muito fofinho Fofinho best Nossa meu irmão Fofinho te amo Alô fofinho meu irmão Te amo Esse cara Foi o cara que me Me inspirou a tocar samba Porque eu via ele tocando Cara Eu falava Poxa meu Forma que ele executava Contrabaixo de seis cordas Eu tinha um quatro cordas Eu falava Meu Deus Como é que eu vou tocar Com esse negócio Que vocês cortam E a mão é bem grande Eu tinha que tocar Lavaco na verdade Que é o tamanho da mão E eu vi o Fofinho tocando Eu falava Vou tocar essa parada Até hoje Eu não aprendi a tocar Mas a gente tenta aí Já está nessa luta aí Há 20 anos E foi assim que começou Cara Eu tenho que agradecer A Deus demais Pela vida do Marcelinho O Anderson O Paulinho Que foi a primeira formação O Luizinho Carvalho Conhece o Luizinho Carvalho Violão Já ouvi falar Cara Foi quando eu entrei Em Guadalupe Era esses caras Então assim Depois entrou o Lequinha Entrou o Carcaça O Neno Te amo irmão Sabe disso E enfim O Paulinho foi o cara Que intermediou O Paulinho tocava pandeiro No Guadalupe E ele me intermediou E ele me intermediou Para chegar no Guadalupe Saí do Guadalupe Em 2006 Cara Assim A minha saída Eu saí tranquilo Com a galera Graças a Deus Não tive problema E nós somos amigos E nós somos amigos Até hoje Eu e o Anderson Meu irmão A gente fica até de madrugada Três, quatro horas da manhã Conversando no Whatsapp Hoje em dia Então a gente guardou Esse carinho Sabe Eu fui no show Esses dias Ele foi no show Do São Prazer Estava com São Prazer No Carioca E ele chegou lá E eu vim embora Com ele de carro A gente é amigo até hoje Família dele Pai dele Mãe dele Tem o maior carinho O maior respeito Então assim O Guadalupe foi Foi o começo de tudo E eu vou ser grato a Deus A vida deles Assim Esse nome Guadalupe Eu vou ser grato Eterno Tanto que ele leva o nome Anderson Guadalupe Então Ele leva esse nome Acho que eu deveria ter levado também Elias Guadalupe Hoje de Guadalupe Mas aí O abençoado Do mineirinho Do Pichote Que era do Pichote Colocou esse apelido Do NM Didi Pegou e ficou Bicho Aí tá Didi Inclusive o Anderson Me zoa muito Pra o Didi Até hoje Didi Com dois acentos No O Eu vou começar Aqui Vou fazer um Começar os questionamentos Por ser um homem religioso Da igreja Você sope algum tipo De rejeição Dentro da igreja Por ser da noite Cara Deus ele é tão bom Na minha vida Eu sou tão grato A tudo que Deus Me entregou Até hoje Minha família Minha esposa Lidiane Lays Minha filha Te amo Teozinho Meu filho Deus é tão bom Na minha vida Que ele me presenteou Com pessoas Que entendeu Meu trabalho Que minha esposa Vestiu a camisa Comigo E a igreja Meu pastor E minha pastora Pastor Jonathan E pastora Carol Sempre Sempre Me apoiou Já tive alguns preconceitos Sim Em algumas outras igrejas Não vou citar nomes Nem pastores Mas os meus pastores E a igreja que eu congrego hoje São exemplos Porque nunca criticou Meu trabalho Já teve dia De eu não poder estar No culto No domingo Para poder ir fazer shows E eles nunca me criticou Nunca deixou De me tratar Da mesma forma Que trata o outro Que está lá Todos os dias Que só trabalha Na igreja E eles sabem Que é o meu trabalho Só que assim O Dedinho Eu acho o seguinte Que vai muito também Da tua conduta É uma pergunta Meio complicada Porque vai muito Da conduta De nós Músicos Entendeu Você tem que Passar isso Para as pessoas Que estão ao seu redor Que você é profissional No que você faz E aquilo ali É o teu trabalho A noite não é uma brincadeira Então assim Infelizmente Alguns músicos Que falam Que levam esse preconceito Que tem algumas pessoas Que criticam Cara Me desculpa a sinceridade Será que eles Levam isso a sério mesmo Eles transmitem essa Não vou falar pureza Mas ele transmite Essa sinceridade De trabalho Para os teus pastores Para a tua família Para os teus amigos Porque infelizmente Até hoje A gente escuta isso Para caramba Mas você trabalha Do que mesmo Músico Não mas Qual o trabalho Pô músico Tá mas Nós mesmo Deixa as vezes Espalha Para existir Esse questionamento Sacou Então tem esse lado Também meu velho Que pesa bastante Muito Muito O lado que mais pesa É você não ter Essa boa Essa boa conduta Lá fora E há aqueles Que acham Que músico É só aquele Que faz sucesso Tem as grandes mídias Porque tem gente Que quer ver Será que você é músico Eu não te vi Em lugar nenhum Na televisão Não vi em lugar nenhum Aí as pessoas Acham que Você não é músico Você não tem um trabalho Será que Isso também Influencia um pouco O fato de A gente não ter Uma certa mídia Cara Eu acho Não Certeza que sim Certeza que sim Mas Indiferente disso É A gente tem que transmitir Isso para as pessoas Que é o teu trabalho Que é o teu profissional Que é o que você Leva o seu sustento Para a tua casa Entendeu Então assim É Aí Do lado da mídia Eu acho que a mídia Deveria também Fazer o que você Tá fazendo agora Buscar Mesmo Pessoas Que de repente Não está lá Mas Que tem também Conteúdo A ser A ser Passado Sacou A ser passado Então assim Eu acho que A mídia em si Falta um pouquinho disso Eles Também acreditar mais Porque eles Só vão atrás De De quem já estão Então É meio complicado É muito difícil Mas aqui está Espaço Para todos nós Eu criei esse espaço Aqui Para nós Porque eu sei Eu sei que meus amigos O pessoal da noite Que a gente está na batalha Mesmo não tendo Mídia Eu sei que muitos Tem talento Tem personalidade Tem opiniões E acho que todos nós Devemos De alguma forma Mostrar Para o mundo E aqui É o lugar Cara Eu fui fazer um show Pedindo bis Não vou lembrar Foi interior Agora Não vou lembrar E o Digo Digo Batera Toca no Péricas Meu irmão Digo Te amo também Viu cara Um Batera fenomenal E com uma conduta Exemplar Foi uma aula Eu nunca tinha tocado Contigo E nesse dia Que nós viajamos Nós ficamos Na van Conversando E Ele falou uma parada Para mim Que é fato E depois Na pandemia Quando veio Essa pandemia Nessa loucura Que nós estamos passando Eu chamei ele no zap E foi uma das coisas Que nós conversamos No whatsapp Que A pandemia mostrou Que nós todos Somos Iguais Não teve o músico Do fulano de tal Ou do ciclano Que está tocando Não Parou geral Parou geral Claro Os músicos Alguns músicos Que tocam Com ligas grandes Com artistas grandes Teve um pouco mais De Estabilidade Né Vamos dizer assim Mas É Parou geral Não é só O Didi Dedinho Ó Didi Dedinho Não foi só nós Que parou Parou geral Meu irmão Parou geral Parou geral Parou geral Graças ao meu bom Deus Cara Esses 20 anos Que eu tenho de estrada Conheci pessoas fenomenais Gargamel Meu irmão Alô Garga Meu irmão O que foi Biú 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 Nossa O cara Miro Baixista Robinho Meu irmão Te amo Robinho Rodolfo Dois baixistas Que me projetou Em 2010 A minha vida Mesmo na música 2009 2009 Então assim Esses caras Pararam Igual nós Também paramos Então Parou geral Então assim É claro que Como eu falei Esses caras Têm um pouquinho Mais de estabilidade Porque tocava Com artistas legais Assim Não que os artistas Que nós trabalham Não é legal Não é isso Mas assim Infelizmente A mídia de repente Não vê também Os nossos artistas Que nós trabalhamos De repente Com esse olhar Que vê os grandes lá Mas tudo tem um processo Né cara Eu acredito que Tudo tem um processo Eu não comecei Falei pra você Que eu comecei E o Guadalupe Deu seis meses Pra mim começar a tocar Eu não passei Por onde eu passei Né As gigs Que eu trabalhei Graças a Deus Da noite pro dia Não foi no primeiro degrau Tem um processo Pra chegar lá Igual eu falei O prédio não começa De cima Pô velho Nossa Essa Eu vou levar isso Pra minha vida agora O prédio Pra se tornar grande Ele nunca começa De cima Não tem como Eu falo uma coisa Pros meus alunos Que é assim A criança nasce Andando Ele nasce Depois de um tempo Ele começa A engatinhar Aí cai pra caramba Eu tenho meu filho Lá agora Dois anos e meio Caiu muito Agora ele anda Aí corre Pula O primeiro pulo Do meu filho Eu fiquei assim Caramba Ele tá pulando É pra você entender É uma parada Que tem um processo Pra chegar lá Não é assim não Não é assim no prédio Aí meu velho Mais um questionamento Aqui ó O que faz Os nossos amigos Músicos Pararem de fazer música Nessa sua jornada Aí que você viu Assim Dos nossos amigos Você falou Pô o cara Parou de tocar Aquele meu amigo Parou de tocar Quais são As maiores Os maiores Como é que eu posso Te dizer Os maiores aspectos Que faz eles Pararem de De tocar De fazerem música Dedinho Eu tenho uma Uma porção de coisas Cara É uma pergunta Bem complicada também Porque assim Tem nós músicos Que não nos preparamos Pra ficar no mercado Tem isso também Tá Tem o lance da gente Às vezes só criticar Que não tem oportunidade Ah Eu não tenho oportunidade De entrar numa gig Eu não tenho oportunidade De entrar num estúdio Pra gravar Não tenho oportunidade De dar uma aula Será que você não tem oportunidade? Ou você não procura Se reorganizar Se preparar Pra ter essa oportunidade Então assim Não tô aqui pra criticar não Pelo amor de Deus E muito menos Expor situações De jeito nenhum Quem me conhece Sabe que eu sou um cara Muito verdadeiro E muito sincero Mas eu acho que É assim Tem os dois lados Tem um lado que Volta o lance da mídia Volta o lance da mídia A mídia nos trai muito Porque Tem tanto talento Parado Que podia ter uma oportunidade E não tem E às vezes Você vê algumas coisas lá Que você fala Poxa Será? Por que Meu parceiro não tá? Tem várias questões Mas aí tem um lance Será que meu parceiro Se preparou? Poxa ele se preparou Ele poderia estar Não está porque não era o momento Tem esse lado também Não era o momento Tá? Aí tem a outra questão Que eu vejo muito Cara Esses 20 anos aí Já me ensinou muito isso Tem muitas gigs Que só quer gente de nome E aí Bate-se Essa desilusão em nós Sabe? Tipo de falar Não vou mais não Só tenho oportunidade Para o fulano De repente Você nem sabe O cara que tá lá Mas você fala Poxa eles que estão lá É Por que que não Não chegou a essa oportunidade Para mim Eu tô preparado E aí eu acho que É muito complicado Assim porque Eu particularmente Cara Já pensei em parar Vou mentir para você Quando eu saí do Guadalupe Eu pensei em parar Aí em 2008 No comecinho em 2008 Wagner Silva No parceiro de composição Me chamou E falou Cara Vou te levar no Neno Neno Studios Falei Sério? Falei 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 Aí eu senti Uma nova oportunidade E aí foi a primeira vez Que entrei no estúdio Porque eu tinha entrado No estúdio Para ver o fofinho Gravando O CD do Guadalupe Que o Mineirinho Produziu E tal E eu falei Cara Eu quero isso Para minha vida Eu quero entrar aqui também Eu quero ver Eu quero fazer isso Que o fofinho está fazendo Eu lembro até hoje Eu não tinha amizade Com o fofinho Eu só via Cheguei no estúdio Que eu vi ele gravando Eu falei Puxa Eu pensei comigo Eu não falei isso Para ninguém Inclusive estou falando Hoje aqui Primeira mão Cara Eu quero essa parada Para minha vida E a primeira vez Que eu entrei Em 2008 Eu lembrei Quando eu vi 2004 para 2005 O fofinho Gravando o Guadalupe Falei Poxa Tá vendo Estou tentando Me preparar Até hoje Eu não estou preparado ainda Porque a gente Se prepara todo dia Você sabe disso A música Ela é muito Ela se renova Ela se renova Todo dia A gente tem que acompanhar Aí é onde está O lance Você falou Que alguns param Eu acho que alguns Não acompanham A evolução Sacou? Tem pessoas que falam assim A música boa Já foi há muito tempo Não Tem música boa ainda hoje Claro que tem Mudou algumas coisas Sim Mas não por isso As músicas não são mais boas Claro que não De jeito nenhum Eu não concordo com isso Eu acho que nós já tivemos sim Uma safra muito rica Estou falando em geral Eu venho no gospel Então assim Teve uma safra muito rica no gospel Tipo Eu curtia muito O tempo do sol O tempo do sol O grupo do sol Renascer presa Você é louco Esses caras pra mim Foram Eu vi esses caras E falaram Pô, eu quero tocar assim Até hoje não toco Mas a gente tenta Então assim Eu acho que algum Essa pergunta que você fez Ela tem essas questões aí Alguns param Por falta de oportunidade E alguns Alguns param Por conta de Não se preparou E a música Passou por cima dele E ele ficou pra trás E fala Aí bate o desanjo E eu acho assim É até normal Isso acontecer Sacou? É até normal Que nem essa pandemia Mesmo agora Cara Não tá sendo fácil pra nós Não tá sendo fácil Você sabe disso Cara É difícil Se você Chega Cara Tem dia de sexta-feira Que eu abro Eu saio pra fora Assim na área da minha casa Eu olho E falo Pô, essa hora Eu ia estar No meu carro Indo pro show Na Marginal Na CUPC Imigrantes Sabe Pegando estrada Pra ir tocar E tô aqui hoje Só que foi bom, cara Eu aprendi Cara Essa pandemia Me ensinou algumas coisas aí Tipo De família mesmo Sabe De viver mais Assim Eu não vi minha filha crescer muito Eu não vi minha filha crescer Por conta do Entrei no soleto Acabei viajando bastante Entrei no Anso em 2012 Fiquei até 2016 No Anso Então a gente viajou muito Minha filha Nasceu em 2004 Em 2012 Ela tinha 8 Então eu peguei essa fase aí Num Né Não vi minha filha crescer, cara Né Terceiro em tanto, né, filha Que ela é que não voltava Vai fazer 17 agora Então Cara É Essa questão Eu acho que tem esses dois lados aí Você não se prepara E a oportunidade também Às vezes não vem É isso aí Galera Dentro de instante Voltamos E acompanha aí a musiquinha Que vai tocar aí No intervalo, hein A gente se combina Não se importe Fazemos um caso Interessante Agora não precisa Dispassar Eu acho que a gente Vai ficar A gente se combina Não se importe Eu vou falar Sobrechama aqui dentro Se liga que o convite Tá de pé Se você aceitar Caminho já é A gente se combina Voltamos galera Estamos de volta aqui Com Elias Didi Elias O que faz a galera Que está trabalhando na música Chamar a atenção Das grandes empresas Poder trabalhar Com os artistas Conhecidos aí Da mídia A palavra chave Profissionalismo Quando você é profissional Cara Quando você é profissional O que que acontece A gente não tem noção Do quanto nós somos vistos Do quanto as pessoas Sabe quem é nós E nós não sabemos Quem é as pessoas Tem essa parada pra caramba Porque você está sendo Você sobe num palco Você está sendo visto Por milhares de pessoas Né Eu fiz um show em Santos Com um lance Que tinha na base De umas 60 mil pessoas Não Vamos lá Então você tem noção Que 60 mil pessoas te vendo Eu não sei quem era uma ali Então só pra você ter noção É assim O que te faz Entrar em Em gigs grandes Cara Em trabalhar Em projetos maiores É o teu desempenho musical Óbvio Mas assim Eu acho que o profissional Hoje Hoje Eu acho que o profissional Está mais além Do que o musical Às vezes Eu vejo isso hoje Eu enxergo assim Por que Às vezes Você já deve ter escutado Isso que eu vou falar Pô Mas por que que o fulano Está lá Por que que o fulano Está lá Já ouvi Já ouvi muito Você ouviu E de repente Você olha Você fala assim Poxa é verdade Cara O fulano Não é tão bom Mas tá Não é só o musical Que ele está lá Entendeu Ele está lá Porque ele cumpre horários Ele não chega chapado Ele não sai chapado Ele É profissional Cara É como se você Estiver de manhã E lá na tua empresa Bater o cartão Cumprir As suas 10 horas De trabalho E ir embora Tarde Vai ter o cartão De novo Ele faz isso Ele cumpre horário Ele chega no horário Que o produtor pede Ele chega realmente Com a roupa Que o produtor pede Porque uma das coisas Que eu vejo bastante Também Cara Na noite O cara Às vezes Você entra na empresa Que a empresa Que a empresa te cobra Pra trabalhar Daquela forma Como que for Respeita Velho O funcionário Tem que se adequar A empresa Não a empresa Resumindo É isso Acabou Cara Acabou Se é pra mim Lá todo de preto Eu tenho que ir de preto Meu velho Eu não tenho que ir De boné Amarelo Se o cara pediu pra mim De preto É de preto Agora você fala assim Rapaziada Camiseta preta Calça preta Tá tudo certo Ele falou pra mim Que eu posso De tênis vermelho Branco Mas ele pediu o que pra mim Camiseta E calça Ele fala assim Rapaziada Eu quero vocês Todos de preto Ele falou o que Todos E tudo de preto Então eu vou respeitar Cara E horário Velho Eu acho que uma das coisas Que eu vejo muito Assim na noite É horário A galera não cumpre horário Já teve vez Em equipes Que eu passei aí De músicos Chegar Passando som E tocando Você já deve ter visto isso Bastante Então eu acho que Esse é a questão Tipo É Faça as coisas corretas Que você vai ser visto É fato isso Quer ser visto? Quer ser lembrado? Faz as coisas certinhas Se prepara Pra quando as oportunidades Aparecerem É isso aí Agora Como você viajou Bastante com a música Qual o lado ruim De quem vive Viajando com a música? O pessoal só fala Do lado bom Mas deve ter algum lado ruim De quem Tá aí na noite Viajando pra um lado Pro outro Tem um lado ruim E muitas vezes O pessoal não fala O que mais O pessoal comenta São as coisas boas Ah, tô viajando com a música Tô indo conhecer o Brasil Qual que seja o mundo Mas deve ter um lado ruim Entendido? Entendido? Assim, ó Tudo tem Os dois lados Sempre vai existir É muito bom, cara Viver da música É muito bom Uma coisa assim Que eu sou Eu que não falei no começo Da entrevista Eu sou muito grato a Deus Por tudo Porque ele me proporcionou Muita coisa boa Amigos Uma família Hoje eu posso falar Que eu tenho uma família Na música Né? Porque eu sei De quem eu posso Olhar e falar Esse é meu irmão Esse é meu amigo Esse é meu parceiro E quem eu sei Que foi um amigo De trabalho Mas eu também Tenho carinho Porque eu participei Disso, né? Mas O lado O lado ruim, cara Eu acho que é ficar Longe da família As pessoas Vê a gente no palco Dia 24 de dezembro Ou Dia 31 de dezembro E vê a gente feliz Lá, velho Sorrindo E você não sabe Como é que tá O coração por dentro Chorando Quantas vezes Aconteceu isso comigo? Aconteceu comigo, cara Algumas situações Eu em Porto Alegre Com nuance E eu recebi Ligação do Nextel E cantando parabéns Pra minha filha Eu tive que cantar Pelo Nextel Isso aconteceu comigo Cara, isso dói Isso dói de um jeito Você é pai Sabe do que eu tô falando, cara Você fala Não estou aí Mas eu estou Sabe? Tipo, o coração tá lá E eu dentro do hotel Esperando chegar o horário Pra ir pro show Então isso dói, cara Isso é uma parada Mas assim Aí tem o outro lado Que é o lado Que eu falo Que é bom Não é o que a gente escolheu Então assim Tudo tem um preço Tudo tem um preço Na vida Se você escolhe algo Não vai ser só flores Nessa parada Vai ter os espinhos Ali pra você Pisar Vai ter algumas pedras Pra você pisar Às vezes você cai Chora Levanta Quantas vezes eu já chorei, cara No hotel Não tenho vergonha De falar, não Já chorei Já chorei sim De ver Poxa Minha esposa Mandar foto Do aniversário Da minha filha E eu lá Em Porto Alegue Minas Enfim Viajando Fazendo shows Então assim Final de ano mesmo Quantos Natal E Ano Novo Eu não passei pra minha família Vários, cara E eles só mandavam As fotos Da festa Você já passou por isso Com certeza Então assim, cara É normal Então esse eu acho Que é o lado ruim Não vou falar De repente ruim Sabe? De repente É uma palavra muito forte Mas é o lado mais Triste Sacou? Tipo Você Ter que conviver com isso Eu pedi minha mãe Cara Em 2011 Minha mãe foi enterrada Numa sexta-feira E no sábado Eu tava no palco Tocando já Porque Era o que eu precisava Sacou? Era o O que eu precisava De voltar Entender Que minha mãe Foi descansar Fácil Não foi, irmão Quando eu entrei Quando eu entrei Na Havan Eu acho que é uma das piores Coisas que existe Assim Quando você entra na Havan Ou no ônibus Quando não é de avião Quando não é de van Ou de ônibus Assim que você vai viajar Que você passa na estrada Aquele monte de mato Você olhando Acordado Vendo Cara Passa tanta coisa Na tua cabeça E aí foi uma das situações Eu tive que no outro dia Estar no palco No sabadão Eu tava no palco Tocando E lembrei da minha mãe Mas falei Deus tá cuidando dela Pra nós lá E É o que ela sempre quis Ela queria isso Pra minha vida Ela sempre torceu Por isso Então Triste por um lado Mais feliz De um outro Sabe Então tem esse lado aí Você às vezes Ficar longe da família Eu acho que é o lado Mais complicado É ficar longe da família O lado Não falo ruim Mas é o lado mais difícil Então a gente tem Se a gente quer alguma coisa A gente tem que saber O preço Que vamos pagar Preço A palavra correta É o preço Tudo tem um preço Tudo tem um preço Tudo Tem um lado bom Você vê da música É bacana Que assim As pessoas veem a gente No palco Eu costumo falar isso Com alguns amigos Num grupo de whatsapp A gente se encontra Nos camarim da vida Por aí Nos hotéis Nos sagões Dos aeroportos Por aí Eu falo isso pra galera A gente tá sempre sorrindo No palco Quando a galera Não sabe como nós está Dali da cortina Pra trás A galera não sabe Porque assim Às vezes a gente tá sorrindo Pra uma pessoa Lá embaixo no palco A gente no palco E a galera lá embaixo Curtindo o show E você tem que transmitir Alegria pra eles Mas às vezes você não tá além Porque a gente tem problemas Bicho Como todo ser humano tem Às vezes as pessoas Pensam assim Ah ele trabalha com fulano Ele tá cheio da grana Cheio da grana Só Deus cara Só Deus sabe O que a gente passa Eu não tenho que reclamar Sabe Deus sempre supriu Em tudo Em tudo na minha vida Na pandemia Graças a Deus Apareceu alunos Apareceu gravações Sabe Que foram bastante Que eu acompanhei Pelo Instagram Produtores Tô aqui Vamos ganhar Mas assim Tem um lado difícil Disso Que não falei Não vou de repente Falar que é o lado ruim Mas é o lado difícil De você ter que Às vezes Ficar longe Cara Aconteceu As situações assim De ter alguma coisa Já tudo certo Com a minha família Naquele dia Eu ia fazer algo E eu tive que Aparecer um show Eu tive que ser É difícil Nossa É uma festa Tem uma festa Com a tua família Só que do nada O produtor te liga e fala Então Apareceu um show Hoje Didi Uma ponte de encontro É que horas? Meio dia A festa era às três Cara Você faria aí Eu tive que ser profissional E dói Muito Dói Muito Eu já entrei Dando meu carro Pra ir Não vou mentir pra você Já entrei Dando meu carro Pra ir pra shows E na estrada Eu começo a chorar Dirigindo o carro E pensando um monte de coisa Mas eu falo Não É a oportunidade Que Deus me deu Então eu vou Aí vem o lance Do profissional Que eu te falei De ir E as pessoas te ver De repente Você não vê as pessoas Mas elas te ver E isso começa a pesar Quando a gente Vai ficando um pouquinho Mais velho Porque De uns tempos pra cá Eu vou lembrar agora Assim rapidamente Aqui pra falar Aniversário do meu pai Cheguei lá Pra comemorar Aniversário dele Nossa Na hora que ia começar Que o pessoal Começou a chegar Eu tava indo embora Despedir Nossa E dá uma dor E dói de verdade O pessoal Ó Vou falar Gente Tem gente que fala Dói sim Dói Dói Muito Dói Cara Você tem noção Rapidinho aqui Você tem noção Que no dia que eu casei Eu tive show Você tem noção Que é isso Eu acho que O meu foi quase parecido Porque eu casei Ou aliás Eu virei a noite tocando E no outro dia Já tinha que estar lá No casamento Nossa O outro tava como Eu tive que ir de óculos escuros O meu foi ao contrário O meu casei Nós fizemos um Um almoço Pros padrinhos Pra o pessoal E quando deu Três horas da tarde Eu tive que despedir Da minha família Todo mundo Meu velho No salão Que nós ganhamos Pra fazer a festa Tive que despedir Todo mundo Mas o pessoal Continuou lá Com churrasco Com almoço Eu tive que despedir Dos padrinhos Da minha família Da minha esposa Porque eu tinha Show com Nuance Campinas Eu tinha show com Nuance Campinas Na época eu tava com Nuance Tive que ir pra Campinas E assim Eu poderia Ter comentado com os caras Na época Falou Rapaziada Hoje meu casamento Deixou? Não cara Mas eu falei não Falei pelo amor É ali que pagam as nossas contas Nós estamos fazendo Essa festinha aqui Simples Mas é uma festinha Que é dali que sai Meu sustento É dali que sai Então cara Eu fui De repente Algumas pessoas Até falaram pra mim no dia Didi Isso é louco Os amigos Menos de trabalho No dia Tatal Meu irmão Meu irmãozão Batera Desculpem os bateras Que eu trabalho Mas o Tatal Meu irmão Eu tenho que falar Que ele é o melhor Pra tocar comigo Mas eu amo Todos os bateras Que eu toco comigo E todos são bons Mas o Tatal É um carinho diferente Tá rapaziada E o Tatal Estava no meu casamento Ele estava E nós saímos juntos Porque inclusive Ele era o batera Do Nuance na época Nós saímos do casamento Pra pegar a estrada Pra ir pra ter uma filha Sozinha de show Cara Você tem noção Que é do teu casamento Não? Olha a dor aí É difícil O que você tem a dizer aí Pra quem tem um desejo De trabalhar Apenas com a música Tem aquela galera Que tá começando hoje A tocar E já sonha Em viver da música E tem aqueles Que já estão na caminhada Mas também tem a pretensão De viver exclusivamente Da música Então aí Volta de novo Uma porção de situação Assim né De coisas né Porque assim Aqui nós falamos Do profissionalismo Volta de novo Tá vendo como O profissional Ele tá muito próximo Ele é colado Com nós música Eu tenho que ter aqui ó Colado Porque assim Vem o lado do profissional Vem o lado De você se preparar novamente E assim cara Eu acho que Uma das coisas Que eu vejo muito Assim Eu escutei isso Do próprio Gargamel Escutei isso Do Rogério Paixão Escutei isso Do Mineirinho Do Pichote Escutei isso Muitas pessoas Não desistam do teu sonho Cara Você tem esse sonho Se prepara aí E ele vai chegar A tua hora vai chegar Cara A tua hora vai chegar Eu tava vendo Eu sou muito fã do prateado Cara É um cara que assim Eu tenho um carinho enorme Pelo sonho desse cara É um cara que Hoje Eu trabalhar No samba No pagode Esse cara tem A mão inteira A mão dele é inteira Na minha vida Porque assim Prateado Hoje Bastista do Tiaguinho Quem não conhece Prateado Pelo amor de Deus Mas é um cara Que eu vi na entrevista dele Ele falando que Não É Calma que a tua hora Vai chegar Não queira tipo Pensar assim Por que que Fogo na Solano Quase agora Por que que Deidinho tava aí Eu não estou Tá Tua hora chegou Então espera Vai chegar Só que aí Tem o lance Quando ela chegar Tu está preparado A galera se prepara antes Eu prometo Tem algumas pessoas Que se preparam depois A oportunidade vem Você entra Na gig legal Só que aí Você não consegue Acompanhar a gig Que tá lá No trabalho Aí complica Entendeu Surgiu uma oportunidade Pra mim Com a galera aí Cara Que é um dos meninos Que eu amo De paixão Fazer com eles Grupo Sou Black Cara É um sonho Todo bem diferente Do que a gente toca hoje Só que graças a Deus O que que aconteceu Que rolou o meu som lá Não sou melhor que ninguém De jeito nenhum De jeito nenhum Não age disso Mas é que eu venho De uma De uma identidade Que é do soul Do black Do groove Eu amo essa praia Que eu já venho lá Do gospel Né Comecei lá Tocar na igreja Então já tinha isso No sangue E eles tocam Essa praia Pagode Samba Mas com o soul Muito na veia E quando eu fui fazer Com esses caras Bicho Foi um negócio de Sabe casamento Cinco Rolou Já foi Então assim Tem esse lance De você estar preparado Pro som que vão te chamar Então Tem Assim Eu acho que Desistir do teu sonho Nunca Jamais Mas se prepara Pra quando isso acontecer Você está preparado Porque tem um lance Que não falei lá atrás Tipo Você fala Pô eu queria ser músico Eu quero ser músico Eu quero viver disso Não é fácil viver da música Você sabe disso Muito complicado Muito complicado Vem todas essas questões Que nós falamos Das pessoas não acreditar Que é um trabalho Não Não Respeitar Eu acho que essa palavra É a mais correta Respeitar Que o músico É trabalhador Sim E o músico Ele leva alegria Às vezes Para as pessoas Que eu falei agora Às vezes nós estamos triste Mas nós levamos alegria Para as pessoas Porque quem está lá embaixo Sambando Quem está lá embaixo Dançando forró Ser tranejo O que seja A música que esteja tocando Na balada Ele está feliz lá embaixo De repente ele chegou Triste na balada Quantas pessoas chegam Na balada triste Mas ele com O andar da carruagem Ali da balada Ele acaba ficando Feliz E a gente no palco Às vezes não está feliz Por conta de uma situação Que aconteceu naquele dia Com você É o teu carro Que deu um problema No caminho Não puxou É várias situações Então Se prepare Porque vai chegar a hora Tudo vai chegar a tua hora É uma coisa Que eu tenho comigo Não caio em uma folha De uma árvore Se não for promissão Do papai do céu Indiferente de crença Estou falando aqui Não é indiferente de crença Porque todos nós Queremos nele Então isso é importante Mas Quer viver disso? É o teu sonho? Se prepara Porque vai chegar a hora Que você tem que estar preparado Vou com o Pratado Falando em entrevista Se prepara Porque vai chegar a hora Que você tem que estar pronto Para receber É isso aí, meu povo Dentro de estantes Voltamos, hein? É você passar de novo Se o ventre do vestido Não é nada mal Assobio já dou nota Na cara de pau Acha até que a gente Leva a gente de casal A gente se combina No semblante A gente se combina No semblante Na coro Não precisa disfarçar Eu acho que a gente Vai ficar E não ficar lá É a boca do Brasil Mas se você quiser A gente conta outra história Se você quiser A gente muda a trajetória E se você quiser Vai reto nessa rodatória Se você quiser Seremos bastardos em glória Não é registrado Lembra você assistiu Não ignore os fatos Tem gato nesse plantio Italiana Há quatrocentos anos Não no Brasil Pode aceitar o que tinha Por aqui Cadê? Sumiu!